50% de chance de sair. Essa é uma convicção maravilhosa da Gerson Vitor, né? Eu acho que o Mano Menezes serve para o Inter se ele ganhar o Grenal. Se ele perder o Grenal, ele não serve. Mas quando a gente foi assim, o Mano disse na coletiva, resposta a curto prazo. O Mano pediu demissão depois de ir contra a América. Medina foi assim. Tá, mas ficou não ficando, né? Não, mas foi ficando bem aqui. Não foi assim o Medina. Não precisa te irritar. Não, não, foi sem querer, foi sem querer fazer. É bem, mas é que esta é uma prática das velhas raposas do futebol, JB. Essa direção não chegou para fazer tudo diferente no futebol? Uma ruptura com o status quo? Não era isso? Só que eu quero perguntar uma coisa para vocês que são mais experientes do que eu, para não dizer outra coisa. Quase a voz também. Isso, é verdade. Quase a voz. Dito isso, alguma vez vocês lembram, qual foi a última vez que um técnico caiu no Grenal? Hélio dos Anjos, Grenal dos 5x2. 97. Celso Rote. Celso Rote no grego. Ele caiu no intervalo. Mas esse aí, o Hélio dos Anjos, caiu no intervalo. Intervalo. Os caras seguraram. Não, foi o último que caiu no intervalo foi do Pablo Bueno, aquele lá no Neon Federico. É, pra quem não sabe, no grego. O Celso Rote caiu no... Num Grenal de Galchão. Como é que é o nome do... Era o futebol. Duda Kriper, o presidente. André Krieger. André Krieger. André Krieger. André Krieger. 2008. 2008. É isso aí, por aí. Não, foi pra outra passagem. 9, eu acho. Foi demitido... Pra quem não sabe, no Grenal dos 5x2, no intervalo do jogo, o Grêmio com o jogador a menos, perdendo de 2x0 pro Internacional, volta pro segundo tempo, o Hélio dos Anjos tinha botado mais um atacante no time. E aí o Cacalo, presidente do Grêmio, desceu pra demitir antes de o Hélio dos Anjos voltar. Antes de subir a escadarinha. Os pares do Cacalo seguraram ele, porque eles disseram, eu vou demitir agora. Vou demitir agora. E tomou. E tomou. É. Então, faz parte do negócio. Mas é claro, tá? Porque eu tenho o sentimento de dirigentes da dupla Grenal, que é... Eu me lembro de uma época que o São Paulo demitia todos os técnicos corinthians. Te lembra? O São Paulo demitiu o Passarela do Corinthians. O São Paulo demitiu o Tite do Corinthians. É um ano que o São Paulo demitiu uns 3, 4. E eu sinto da dupla Grenal que há uma vaidade de... Cara, eu não vou deixar o Grêmio derrubar meu técnico. Eu perco o Grenal, eu dou mais um jogo e derrubo depois. Pode ser. Pode ser. Eu vou ter que falar aqui, porque eu falei pouco sobre isso aí. Eu quero que vocês que estão nos acompanhando lá, e vocês que estão nos assistindo aqui, entendeu? Vocês que estão nos ouvindo na Rádio Bandeirantes 94.9. Tem uma coisa que está acontecendo aqui, e eu já falei desde sexta-feira, que é assim, ó... Eu não vou dizer que é intencional, tá? Mas parece ser. E às vezes o que parece... É mais importante do que o que é. O contexto do Internacional está dando de lavada que o seu próprio time já perdeu. Esta é a narrativa...